Olá pessoal, hoje é uma almofada muito doida e maluquinha que eu estou fazendo para mostrar para vocês. Foi a pedido do meu neto, que a mãe dele gosta de almofada e ele de última hora me pediu. Aí como eu tinha esse tecido aqui pintado, que era uma toalhinha de mesa, de banqueta, de tecido cru, então eu resolvi fazer uma adaptação e fazer uma coisa bem maluca. Então, eu peguei a almofada, enrolei, costurei aqui do lado, deixei esse brechinho aqui, coloquei um pedaço de tecido de um lado ou de outro, como vocês estão vendo, olha que maluquice. Aqui amarra, dá uma amarradinha, o lacinho, vocês se decoram, adiantei essa parte. Do mesmo jeito eu fiz com isso aqui, aqui no fundo também eu costurei aqui, fiz essa parte, adiantei para vocês verem e deixei esse pedacinho, vou fazer para vocês verem. Olha aqui como foi que eu fiz, fiz a bainha, aí vou terminar, adiantei e vou terminar essa parte para vocês verem, olha como é que fica. Costurado a mão e decora, não usei máquina de costura, está vendo? Apenas na mão. Porque artesanato, quanto mais manual, mais ele fica mais delicado e bonito. Então, vocês cortam os tecidos, colocam as tirinhas e colocam nas travessas. Coloca, amarra, desfia, não precisa costurar nada. E fica bonito, decora o tapete, as crianças pulam, deitam, assistam, cortam. Já costurei, já adiantei uma parte, olha, costurei esses dois pedaços como ficou. Aqui, olha, faz o laço, aperta, com a almofada doida, mas deixa elegância, fica bonito, olha, ficou essas duas aqui, olha. Então, como eu tenho duas tiras de tecido, olha, então eu vou costurar aqui para vocês verem, olha. Coloca, costura o inverso dela, olha, é só dar uns pontinhos fortes, com essa linha de bordar, olha. Dá uns pontos, é uns pontos delinháveis que fica bonito, olha. Então, vocês aqui reforça, corta, vamos para o outro, olha, aqui já é uma amarração, aí vamos para o outro. É uma almofada maluca, mas que dá beleza no seu sofá, no tapete. Então, aqui é a última alça. Quando você, quando tiver sujo, você quiser lavar, a capinha, tira, só desmanchar os laços. Foi uma coisa doida que eu fiz, e deu certo, e ele vai entregar para ela hoje, essa almofadão. Vou mostrar para vocês, ela é pronta. Cortei essa aqui que sobrou. Vou amarrar agora, olha só, que coisa linda. A almofada maluca. Olha aqui, como foi que ela ficou. Depois de pronta, ficou grande, dá para as crianças pular em cima, deitar. Ó, gostaram? Ó como ela fica nas laterais. Tem desmanchulasso, tá vendo? Isso é uma decoração. Foi uma coisa maluca de última hora. Que ele gostou. Eu também, ó, aqui, os dois lados. Tá bom? Esse é o presente da mamãe dele, no dia das mães. Que eu bolei assim, de repente. Chama-se, é a almofada maluca. Essa é a maluca verdadeira. Se gostaram, dá um clique. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.